Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Mais de 29 milhões de aposentados e pensionistas de todo o país começam a receber a antecipação da primeira parcela do 13º nesta sexta-feira. Todos os pagamentos serão feitos até o dia 8 de setembro. Com a medida, cerca de 20 bilhões de reais devem ser injetados na economia. Não haverá desconto de imposto de renda nesta primeira parcela. Cirurgias no coração e transplantes cardíacos são procedimentos complexos. Hoje, poucos hospitais no país fazem essas cirurgias. O Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro, é uma dessas instituições públicas. São, em média, cinco procedimentos desse tipo por dia. E só em 2016 foram mais de mil cirurgias. Vitor Hugo tem uma cardiopatia congênita, um defeito no coração detectado antes mesmo dele nascer. Atividades que são comuns para muitas crianças, para Vitor Hugo, são cheias de restrições. É correr, andar de bicicleta e jogar bola. Para ganhar mais qualidade de vida, Vitor Hugo vai operar o coração no Instituto Nacional de Cardiologia. O segundo hospital público no Brasil que mais faz esse tipo de cirurgia. E o primeiro em número de transplantes cardíacos para crianças e adultos do Rio de Janeiro. A gente vem buscando uma integração entre as diferentes esferas, para que a gente tenha resultados melhores, como felizmente a gente está conseguindo esse ano, de já ter agora, em agosto, feito o mesmo número de transplantes que foi feito ano passado. O filho de 16 anos, da cozinheira Elza, foi o sexto paciente do ano a receber o novo coração. Ele está muito feliz em saber que ele vai sair dali, assim, perfeito, tomando as suas medicações, que não pode parar de tomar, né, por causa da rejeição. Mas ele vai ser normal, normal, meu filho vai ser normal. E levar uma vida normal depois do transplante é possível. Seu Osmar é prova disso. Depois da cirurgia, ele virou maratonista e já chegou a correr 21 quilômetros. Ele é um dos 54 pacientes do INC que receberam um coração novo desde 2010. Hoje, ele treina para realizar o sonho de participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo. Algo que parecia impossível até receber a notícia sobre a doação do órgão. Eu estava em casa quando o telefone tocou. Ah, José, vem pra cá, pro hospital, que tem um coração pra você. Ah, nessa hora eu chorava, eu gritava de alegria, gritava, poxa, né, eu fiquei tão desesperado que eu vim até de moto, táxi, pra cá pro hospital. É mais rápido pra mim salvar a minha vida. Mas correr agora só se for por esporte, porque o coração está saudável como nunca. Tá batendo forte firme aqui dentro desse peito. E pra quem quer ser um doador, basta avisar a família sobre esse desejo. Livros didáticos, de literatura, dicionários e até material em braile. A cada ano, o Ministério da Educação trabalha para que alunos de escolas públicas de todo o país tenham acesso a material pedagógico de qualidade. Em 2017, o Programa Nacional do Livro Didático completa 80 anos. Nas escolas, as equipes pedagógicas já estão escolhendo os livros que vão chegar às salas de aula no ano que vem. O Programa do Livro Didático é uma política pública que amplia o acesso dos alunos a materiais didáticos de qualidade. É o que explica esse professor, que ainda considera que o acesso gratuito aos livros diminui o abismo social entre alunos da rede pública e da rede particular. O nosso aluno, geralmente, da rede pública, não teria condição de adquirir uma coleção dessas de livros para cada disciplina. Então, esse programa é uma política pública que vem trazer essa qualidade para o ensino. Os livros são materiais importantes, tanto na sala de aula, quanto na vida dos estudantes. Ele vai ter os textos, ele vai ter as imagens, ele vai ter todos os cálculos, as fórmulas matemáticas, as fórmulas de física, de química, enfim, ele tem todo um acervo nas mãos dele. O Ministério da Educação adquire e distribui o material para os alunos de todos os anos de ensino. Só em 2017 foram distribuídos 150 milhões de livros para 40 milhões de estudantes. O investimento chegou a quase 2 bilhões de reais. Essa escola de Brasília recebeu mais de 200 livros do Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação. Esse material vai ser usado pela equipe de professores na escolha das coleções adotadas para cada disciplina. E no início do próximo ano, o aluno recebe o material completo para estudo. E para o governo, a participação do professor é essencial na avaliação do material que vai ser usado. O Programa do Livro do Brasil, sem dúvida, é um dos programas mais elogiados internacionalmente. É o maior programa onde existe a possibilidade de o professor encontrar o livro que é mais adequado à sua realidade. E ainda sobre educação, o reconhecimento e a divulgação do trabalho de professores de escolas públicas contribuem para a melhoria do ensino e da aprendizagem nas salas de aula. O prêmio Professores do Brasil, promovido pelo MEC, está com inscrições abertas até amanhã e vai dar até 7 mil reais em uma viagem para a Irlanda para os ganhadores da etapa regional e 5 mil reais para os vencedores da etapa nacional. São seis categorias da creche até o ensino médio. As inscrições estão disponíveis no site que aparece na sua tela. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.